Eu não posso... Tá bom, quando o papai chegar, quando a mamãe chegar, conta pra você aquela historinha que você gosta. Cheguei em casa, meu filho tava dormindo. Saí de casa, meu filho continuava dormindo. Não vi, meu filho, não vi. Um cresceu, o outro cresceu, o outro engravidou a namorada. Eu tô vendendo tudo que eu quero. Eu tô comprando tudo que eu quero. Eu não preciso de estudar, eu não preciso planejar. Porra, né, eu não preciso fazer nada. Porque eu vendo, eu vendo tudo, eu vendo até... Passagem pra lua, se eu quiser. Eu vendo o que eu quiser. Eu não vou visitar a senhora. Eu não tenho tempo, eu compro o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Meu pai morreu. O mais velho casou. O mais novo foi embora. Minha esposa me largou. E eu sozinho. Não fui feliz o quanto eu podia. Não cresci o quanto deveria. Sozinho. Quando eu chegar em casa, eu vou fazer um pontagão de pipoca. Vou sentar na frente da televisão e vou assistir com meu filho aquele filme que ele gosta dez, vinte, trinta vezes. Esse final de semana é da minha noite. Eu e ela. Vou sentar no outro final de semana com a minha comida gostosa da lua. Vou tentar na rede, colocar a pele na parede e ficar sozinho. Vou tirar da gaveta aquele livro que faz muito bom como bem. Vou planejar. Vou organizar. Vou traçar metas. Vai dar tempo para tudo. Vou priorizar. Vou andar descalço na praia. Vou sentir o sol. Vou encontrar aquele amigo que faz um tempo que eu não vejo. Vou mudar. Vou transformar. Vou me capacitar. Vou me maternizar. Mas eu não me vejo. 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 Amém. 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 Amém.